O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira uma nova previsão para safra de cereais, leguminosas e oleaginosas para este ano. O levantamento, realizado em fevereiro, estimou produção de 298 milhões de toneladas este ano. A previsão é 1,3% menor do que a estimada na pesquisa anterior, de janeiro. A redução deve-se principalmente à seca provocada pelo fenômeno Laninha, no Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de grãos do país. Apesar disso, a safra deste ano deve ser 13,3% superior à observada no ano passado. A previsão é de 34,9 milhões de toneladas a mais. O recuo de janeiro para fevereiro deve-se principalmente à redução das previsões nas safras de soja, arroz e milho. Mesmo com os ajustes na previsão, esperam-se aumentos em relação a 2022 nas safras de soja, milho e algodão herbáceo.